Xalô, amorai Xalô, amorai Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração E cantarei louvores, a ti eu rei dos reis A Deus da minha vida, eu te exaltarei E cantarei louvores, ao Deus que me criou Tu és a rocha eterna, minha salvação Senhor, oh, oh, oh Eu me entrego a ti, somente a ti Senhor, oh, oh, oh Eu me rendo a ti, inteiro aos teus pés E cantarei louvores, a ti eu rei dos reis A Deus da minha vida, eu te exaltarei E cantarei louvores, ao Deus que me criou Tu és a rocha eterna, minha salvação Senhor, oh, oh, oh Eu me entrego a ti, inteiro aos teus pés E cantarei louvores, a ti eu rei dos reis Ó Deus da minha vida, eu te exaltarei E cantarei louvores, ao Deus que me criou Tu és a rocha eterna, minha salvação Shalom, oh, oh Adanai Shalom, oh, oh Yibi-Ara-Bara-Kanari Shalom, oh, oh Adanai Shalom, oh, oh Amém. Amém.